Então, peraí, a lei está sendo removida, mas com a intenção de que ela se cumpra em nós, o que foi removido não é o fato de ter lei, porque tem hora que eu vejo as pessoas pegando Romanos 10,4, quando diz lá que o fim da lei é Cristo, como se não tivesse lei nenhuma. Na verdade, Hebreus 7,12 diz que onde há mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Então, quando o livro de Hebreus mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico e fala dessa mudança, com a mudança houve mudança de lei. Então, não houve cessação, desaparecimento de lei. A Bíblia fala de guardar a lei de Cristo. A lei da liberdade. A lei da liberdade. O próprio Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele diz, vocês vão fazer discípulos das nações, ensinando eles a guardar o que eu tenho ordenado. Então, o que a gente não pode perder de vista, ainda tem lei. Não é a mesma lei, com rituais, cerimoniais, mas tem lei. Então, a pergunta de ser feita é, o que mudou da velha para a nova aliança? Eu olho alguns pregadores modernos e parece que do jeito que eles estão falando é como se Deus tivesse mudado. Que o Deus do Velho Testamento era ruim e o Deus do Novo Testamento parece que se converteu, ficou bom. Isso é um absurdo, porque um dos primeiros atributos de Deus que a gente estuda na teologia é a imutabilidade. Malaquias 3,6. Eu, o senhor não mudo. Tiago 1,17. Nele não há mudança nem sombra de variação. Então, vamos jogar isso fora. Deus não mudou. Então, tá. Se Deus não mudou, o que é que mudou? A gente já mostrou que não deixou de ter lei. Apenas mudou o tipo de lei. Qual era o propósito da lei antes da vinda de Jesus? Que ela fosse obedecida. Qual o propósito da lei do sacerdócio atual? Que ela seja obedecida. O propósito dela também não mudou. Quais eram as consequências de se quebrar a lei antes? Juízo. No Novo Testamento também não mudou. O pessoal tenta imaginar um ambiente de graça onde não tem juízo. Mas eu digo, esqueceram de comunicar Anani e Safira quando morreram? Ou lá em Apocalipse, quando o próprio Jesus, o senhor da graça, se referindo à mulher que ele denomina como Jezabel, diz, eu vou prostrá-la de cama, juntamente com ela adultério, eu vou matar os seus filhos, eu dei tempo para ela arrepender, ela não quer arrepender. Então, assim, também não deixou de ter juízo. Eu acho que a grande mudança que o pessoal pede de vista é que antes, a Bíblia diz, o trabalho e a missão da lei era impossível. Por quê? Por causa que ela estava enferma, enfraquecida pela carne. Havia uma natureza pecaminosa, né, que governava o homem de tal forma que ele não conseguia obedecer. Então, qual a grande mudança? Eu gosto de uma ilustração que nós temos num clássico da literatura cristã, que é o peregrino. Tem uma hora que o peregrino entra numa sala, se não me engano, quem está explicando para ele é um personagem chamado intérprete, né, e uma pessoa entra e começa a varrer uma sala que nunca tinha sido varrida, levanta uma poeira enorme, ninguém consegue ficar ali dentro, eles acabam saindo. O intérprete dá sinal, uma outra mulher vem, começa a esborrifar, jogar água na sala toda, a poeira abaixa. Então, ela varre aquela poeira úmida e ela é toda retirada. E o peregrino olha com a cara de qual é a explicação, o sentido, e diz, a primeira mulher que varreu é a lei, a segunda é a graça. A Bíblia diz que a lei trouxe à tona o pecado, a condição do homem. Paulo escreve aos Gálatas e diz que ela serviu de aio para nos levar a Cristo. Ela revelou a incapacidade do homem, ela não resolviu o problema, mas ela denunciou e expôs. Mas a graça vem resolver. E às vezes a gente acha que a resolução da graça é só perdão, mas é mais do que isso. Então, como eu disse, Jesus diz, eu não te condeno, perdão. Vai e não peque os mais. Então, aqui Paulo está dizendo, o que não foi possível na lei que estava enferma pela carne, agora o preceito da lei se cumpre em nós. Ou seja, a graça é o maior empoderamento de Deus na vida do ser humano para que ele obedeça a lei. A graça não trouxe só a remoção da condenação de pecados já cometidos. A Bíblia diz que o pecado não mais terá domínio sobre nós, sobre vós. A graça nos empodera com a nova natureza e a capacidade de dizer não ao pecado. Mas como eu disse antes, se a gente não entender a graça, é difícil frutificar de acordo com ela. Eu gosto de dizer que o entendimento errado leva a uma fé errada, a fé errada leva a gente para o resultado errado. Se eu creio que graça é só perdão e que está tudo bem e eu sigo pecando, eu vou viver com esse tipo de fé errada que me leva ao lugar errado. Agora, o entendimento correto, me leva a uma fé correta, que vai me levar para o lugar ou resultado correto. Se eu entender a graça não apenas como algo que resolve o pecado já cometido, mas que tem o poder de me ajudar a parar o pecado, a conversa é outra. Porque em Hebreus 4, quando a Bíblia fala no versículo 16 do trono da graça, antes disso tem um contexto. No versículo 14, Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote. No 15, a Bíblia diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Qual a ideia de fraqueza? A Bíblia diz antes, alguém que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, fraqueza ali é a tentação. A Bíblia está dizendo que esse sumo sacerdote compadece de nós. Então, ele é alguém que entende, literalmente, na pele o que nós passamos. Mas ele não tem só dó de nós. Ele também entende de vencer, porque ele nunca pecou. E é depois de dizer que ele tem compaixão da nossa luta, mas entende de vencer, que a Bíblia nos manda ir ao trono da graça para achar socorro em ocasião oportuna. Então, se a ideia de socorro é contentação e achar em ocasião oportuna, isso aqui é antes de cair. O problema é que nós passamos a acreditar que a graça é só para quem já caiu. É lógico que para aqueles de nós que tropeçamos, Deus seja louvado que existe graça. Mas essa não pode ser a única definição da aplicação da graça. Então, a gente tem que buscar a graça antes da queda. Existe, por exemplo, na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, Jesus nos ensina, é um modelo de oração diária, o Pai Nosso cada dia nos dê hoje, e nos ensina a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal do maligno. A maioria dos crentes que eu questiono, pergunto em entrevista, não ora para não cair em tentação. Porque o trono é a gente que tem que se achegar a ele. Não é o trono que é volante, correndo atrás da gente, move, batendo de porta em porta, perguntando, e aí, está precisando de graça hoje para não pecar? Não, obrigado, volta amanhã. Mas a maioria de nós não reconhece a provisão, não vai atrás dela, não a busca, e depois, porque a gente não buscou e não usou o recurso do céu e tropeça, a gente cria a teologia da experiência, de que não dá para vencer, então Deus tem que ficar perdoando. Eu acho que a essência do que precisa mudar é a gente entender, graça é capacitação. É para o ministério, é para suportar dificuldade na vida cristã, quando Deus disse para Paulo, minha graça te basta, e também para vencer tentação. Porque eu acho que na cabeça da maioria dos crentes, a tentação parece ser algo sobrenatural, maligno, imparável. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana. Outro dia o cara falou, mas o diabo é o tentador. Eu falei, porque ele provoca o que está dentro de você, ele não bota um desejo dentro. Ele instiga, porque Tiago 13 diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pelo próprio desejo. Então, se o desejo for despertado, há uma tentação no nível humano. Agora, o que é sobrenatural não é a tentação. Ele diz, não vou sobreviver em tentação que não fosse humana. Ele diz, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além das nossas forças. E junto com a tentação dará o livramento. Eu gosto de dizer, sobrenatural é o livramento, não é a tentação. Tentação é natural, o livramento, e aí entra a manifestação da graça, é sobrenatural. Então, eu acho que isso resume a essência do que a gente tem que pensar. Outro dia, alguém falou, não, parece que você está atacando a graça. Eu falei, não, 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 eu estou tentando promover a graça. Eu estou tentando dizer que ela é mais do que o que vocês estão dizendo, eu não estou depreciando. É por isso que eu não gosto quando a turma usa o termo hipergraça para quem está diminuindo a graça. Se estivesse aumentando, mas está diminuindo. Exatamente. Eu vou repetir o que o Boioffi disse, uma graça que liberta a condenação, mas não do poder do pecado, é graça barata. Ela é mais do que isso. Você citou um texto aqui, quando a gente estava conversando antes, de Tito 2. Isso. Posso ler esse texto? Olha que texto poderoso. Olha, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Quer dizer, trouxe salvação a todos. Se a pessoa for receber essa graça ou não, vai depender dela. Mas foi disponibilizado. Mas foi disponibilizado a todos. Aí, olha o que ele diz sobre essa graça. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, eu acho tão lindo o que você acabou de dizer. Que a graça, na sua intereza, ela nos dá a liberdade de viver uma vida santa. Porque a graça, muito fraquinha, se o cara não consegue vencer o pecado. Aí está muito fraco. Aí, o que seria? Não hiper... Hipo. Algo menor. Menos do que graça verdadeira. A graça verdadeira, ela vai nos educar para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos este mundo de forma sensata, justa e piedosa. Por quê? Se alguém for nascido de novo mesmo, ele não quer pecar. Ele não está procurando um jeito de pecar. Ele está procurando como vencer o pecado. Aí, o que ele... Ele não consegue vencer o pecado porque ele não está tomando posse da graça como deve. Aí, ele usa a desculpa para poder apaziguar a consciência. Ah, estou debaixo da graça, então, já que eu não consigo vencer o pecado, vou ficar pecando. E é muito triste isso. É muito triste.